Para minha família, conteúdo bravo Esse aqui vai dar o que falar no YouTube, hein Ivern Build verde Só que não é só a build A runa eu também botei verde aqui, ó É tudo verde Tudo verde Vamos ver se vai dar bom Nós já fizemos saia da build roxa Nocturnia, se não me engano, da build roxa, não é? Enfim Vambora Tudo verde Até isso aqui é verde Vambora Vambora, vambora Sai daqui, doido Não preciso de ajuda, não Faz aqui Aí você fuma aqui também Aí vem pra cá Ó, vai ver como é que faz a Diogo de Ivern, ó Vem comigo Vem comigo, vem comigo Cadê o Purga? O Purga tá na calma Tá no mid, rapaziada Tá no mid, ó Olha pra cima desse asco, hein Se o galera gostar de você Você continua gravando, velho Será que a galera vai gostar? O chat já me ama Não, não ama não Não ama não, velho Eles mandam até foto pra mim, pelado, no Discord Não ama não Não, não O chat já me ama Trabalho com nomes ainda Ah Deixa aí Fala comigo Ó, e acho que é o frio Paseado Fica Ó, isso aqui quando carregar até a folha Você fuma o campo, entendeu? Não foi eliminado Vamos lá Ah Nossa, errei aqui Errei o clique Errei o clique É... Enfim Ó Detalhe, hein Calma que eu já tô indo aí Detalhe Eu nunca fiz nada com build verde Existe alguma coisa verde no LoL de build? Warmog Warmog É o primeiro item É verdade Deixa eu ver o que tem de verde aqui no... Ó, deixa eu tirar o óculos aí Warmog Tá Pode ir, pode ir Mas eu vou dar shield em você Calma Opa Virou Virou fumaça Não venha me ocupar Mano Vou fazer o nogue de primeiro Virou fumaça Lida ali contra, hein E é boa, hein Contra o... Ó Passar, precisa abrir, tá? Eu tenho dois colinares Estou indo, estou indo, estou indo Não Vai morrer ainda lá, Inga Mano Como que meu shield não matou, velho? O que que é bota verde aqui agora? Eu achei que dava bom, hein O que que é bota verde aqui? Não tem bota verde Não vai poder fazer bota Não vai poder fazer bota Não vai poder fazer bota Não existe bota Nenhuma bota verde Opa, não A Ioniana é verde em volta A Ioniana é verde em volta Conta, rapaziada Pode ser? E aí? É verde em volta Eu vou só segurar aqui, hein Pode pegar 10 kills nesse porquinho aqui Boqueta Famos Boqueta Eu só subi... Nossa, não matou, cara Não matou, velho Calma, 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 calma Deixa eu farmar Meu Deus, ele ainda matou Como assim, cara? Sai daí, filho Calma, que eu vou deixar o meu golpear Eu vou deixar o meu golpear para a jungle dela Porque eu vou roubar a jungle dela agora Nida, acha que joga Vou tirar uma ordem desse cara aqui Já, já vai ser Fumada Certeza? Opa Mano, se você for para cima do cara e eu jogar escudo em você Deixa ele gastar o escudo antes, tá? Senão ele é perigoso de defender a minha ult Joga pneu nele Nós diva aqui, nós diva aqui Não diva não, velho, vai morrer, velho Deixa, deixa, deixa Calma Joga um pneuzinho nele, calma Joga um pneuzinho nele, calma Puxa a rota, ó, joga agora Isso, calma Pera, pera, pera Pera Vai falar já, pera É isso que eu queria que ele usasse Agora dá Calma, calma Vira Vamos virar nele, vamos virar nele Que que é isso? O cara vem igual um boqueta para cima, eu achei que ele ia vir Você é pudre, você é conteúdo Não, você é conteúdo Eu achei que ele ia continuar Meu Deus do céu Não, beita ele, beita ele Vem comigo Tô, tô aqui, filho Eu mato ele, hein Eu mato ele, velho Onde é que ele tá? Ih, eles joguem night inimigo Não, era brincadeira, era brincadeira Era uma cadência, velho O que que você tá fazendo, seu imbecil? Eu matava ele, eu falei Mano, você Eu tô brincando com o cara, velho Meu Deus do céu, cara Não, não, não Aí você tá me Ô Você tá me fazendo forçar Eu tryhardar, velho Já percebi Rapaziada, a partir de agora é tryhard, velho Já percebi que ali No midi não tem conteúdo, não Sabe nem o que tá fazendo Ô Era só pra eu ir pra cima dele Era só pra eu ir pra cima dele E forçar alguma coisa dele Você acalma, velho A cagada foi minha Por que que você foi junto? A sorte sua, seu imbecil É que ele não É que ele não gastou Não deu hit nem você Quem pegou aqui foi a torre Pelo amor de Deus, velho Não, a partir de agora é tryhard Vou até fazer vacilar Eu já vi que você A mulher já fez, ó Já percebi que eu vou ter que jogar tryhard Alguém esquece Aqui que acabou Opa, a mulher aqui, ó 10 segundos tem hoje 10 segundos tem hoje Chega Ele errou o bagulho Fumada Mano Você tem que tomar cuidado com ela Que na hora que você luta Ela pode pular Ela poderia ter pulado ali Aqui embaixo Você sabe, né? Ela gastou o pulo errado Entendeu? É, então Mas é o que eu tô falando Às vezes você vai lutar Ela poderia ter pulado embaixo Ali nas vacilar Entendeu? Você toma cuidado com essa ult Tem a Anidali e o Yasuo Dasha e você pode errar Isso aí, velho Quer matar o Yasuo agora? Agora eu tô atrás Já percebi que o nível seu é pífio Ele corre pra mim aqui Aqui, aqui, ó O cara tem flash ainda, velho Tá bom, tá bom, tá bom A Anidali é onde ela tava ali Você viu aqui? Aqui, ó Aqui ela tá morta Tá morta, tá morta, tá morta Ó, o Yasuo chegando Vai atirar, vai atirando Ó, ele também Só sai da ult dele Bom flash É nóis É nóis, ô caralho Volta pra formar aqui lá, doido Que agora eu tô atrás, velho Já percebi que o nível Da sua gameplay é pífia É pífia Virou fumaça Rapaziada Vai vendo, velho Vai vendo Ó, então, peraí A Ioniana é verde em volta Certo, rapaziada? A Ioniana é verde em volta O Armog é verde em volta Vamos fazer o Armog, então De primeiro item Ela é verde, ó Verde com amarelado mesmo Verdeado, beleza Qual o próximo item? Morelo? Peraí Deixa eu ver o negócio aqui Olha, eu posso fazer Itens de suporte, pô Ó, isso aqui, ó Verde Verde Isso aqui é verde e água Isso aqui não Isso aqui é mais amarelo Do que verde, né? Não vale Tem ult, hein Você tem ult? Mentira, tô indo Tem ult Olha lá Midalino bot Calma Tem que tirar esse bagulho dele aí Calma, calma, calma Calma Ele vai vim pra cima Ele tem ult Ele vai clima solar E aça é assim Sai lá pra frente Acho que deve ter ward aqui, velho Tem não Opa Deixa eu dar B Deixa eu dar B Deixa eu dar B Deixa eu dar B E esse dragão E vá Ah, cara O negócio é o seguinte Ele pegou um Double kill lá no bot Matou os caras de novo Os caras não devem Os caras não devem Desviar da Nida ali, velho Quando os negros Vieram de África Opa 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 Ele tá demais Olha só, olha só, olha só Tô aqui com você Volta pro mid Volta pro mid Ah, aí você passou por mim, velho Com a visão, cara Ó Tem o escudo Boa Já dá ult Opa Tem a minha Ó, até isso Virou Fumaça Você tem que deixar aqui O pull carry Ainda pela tangente, hein Ó, Nida Aqui, ó Opa Tô com você, tô com você Ó, vou jogar escudo Nem você Foguei nele Bora Meu Deus Morre também Morre aqui também Cadê ele? Mano, teu Yasuo vira nem mim Meu Deus do céu Ai Meu Deus do céu Quadra kill pro cara Quadra kill pro cara Quadra kill pro cara, velho Quadra kill pro cara, velho É a cadência É a cadência É a cadência É a cadência ou caceta É a cadência ou caceta, velho Tô puto, velho Eu tô Eu chudei porque eu sabia que quem ia morrer era seu cork Era triple kill em mim Ah, que triple kill Você tá fazendo aqui o dilúvio de primeiro item pra Malfit Fica quieto, satanás Os caras já estavam mortos Vou fazer morelo Vou fazer morelo, velho Ó, tem ult de novo, hein Vamos querer? Vamos querer Puxa isso aí, rápido Vai Vai, puxa isso aí Puxa, puxa, puxa Ela é dragão, ela é esquisita Ela é dragão born Ó o Yasuo lá no top Muito louco lá Vamos, tô com o campeão que não pega aqui, velho Puxa pra cá Clica aqui, ó Nas florzinhas aqui, ó Olha ali onde ela tá lá Fazendo vastilarva Deixa ela lá É bom, bom que no vastilarva é anticadência Nidalee você mata, hein, velho Bem fácil Quando eu chudei em você ainda, nossa senhora Bora mid, bora mid Bora mid Opa Vai, 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 vai Que isso, cara? Mano Você errou de novo a ult, mano Ele vai militar, ele vai militar Ó, virou a aranha no mid, velho Coisa mais feia, velho Não dá pra levar essa torre, hein Nossa senhora Sei lá, não fica com medo não, fica com medo não Com medo não Você vai lutar, cuidado Só aí, velho Meu Deus do céu, cara Gente Gente Jogar de erva num elo mais baixo é complicado, hein, velho Vocês Tão fumado Opa Esse verde seu aí tá alterando meu cerebreiro, cara Eu tô de warmog, velho Eu tô de warmog, velho Agora eu vou curar igual um louco Fuma, fuma, fuma Olhar de bananeira Mano Iver com build verde Onde que eu tive na minha cabeça de fazer isso, velho? Ô, tô com você, viu? É isso É isso É isso, é isso, é isso, é isso Olha o Yasu vindo ali ali em mim, ó Cadê ele? Ele tava ali, ó Mano, eu vou precisar dar B, hein Vou precisar dar B Paseada Morelo Eco de Lude Companheiro de Lude Pode ser? Companheiro de Lude, hein Sem blanche, é verde? Que isso? Que mentira! Ô, o G flechou O G flechou, o G flechou Cadê você? Mano, o G flechou É soltar, hein É soltar Sem ainda 30 segundos Mano O G, ninguém bate no G, mano Morre e mata Isso, velho Calma aí, calma aí Deixa eu pensar aqui, rapaz Na build Não, o que eu vou fazer? A build vai ser verde A build vai ser verde, velho Tem vários itens de suporte verde Vou fazer isso, velho Calma no Yas Voltei o ult em 10 segundos Mano, acontece o seguinte Fizeram o arauto? Fizeram Yas deu B, velho Vou fazer minha de ângulo, velho Já tá voltando a dano Aqui, ó Certeza Tá dando B daqui, ó Já deu já Vai pegar o farm Melhor O Korg já tá indo pegar o farm Já Precisa B Mano Você tá Você é igualzinho A gameplay do Igola, velho Igualzinho A gameplay do Igola Você é Raul de Malphite, velho Pegaram Mil pontos lá na Mano Do céu Velho É o puro suco, ó Então vai Tem ult? Tem ult? Você doide aí? Estou querendo beitar Calma, calma, calma Calma, calma Vai pra cima Olha a mulher ali, ó Ela mesmo Vai Que demora é essa? Tá com medo de errar ult? Tá com medo de errar ult? Tá com medo de errar ult? Não, não foi eliminado Vai ser O que já fez? O mariado foi eliminado quase flechar na parede eu tô até sem o que falar eu tô sem tô sem reação pelo nível da sua gameplay vou ter que smartar esse aqui, eu já aceitei que eu perdi o dragão gente do céu velho mais um item verde, vamos ver isso aqui é bom pra Ivern mais um item verde morelo no micão morelo no micão o Jin tá sem flash, né? ó, continua, mano o moleque tem root, continua eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho root esse maluco tá sem flash, né? fumado na hora que eu acerto o que, né? na hora que eu acerto o que, véi? cê tá maluco? é daqui pra cadeia, louco é daqui pra cadeia, bazar não, eu tenho o que fazer cartão trai hard, hein? vamos querer, vamos querer mano, se aquilo jogar sem medo não é ganho o game, véi mas o cara é medroso, véi sua torre foi destruída eu tenho TP eu mato essa mulher, véi oxi ali dali não me dá dano ali dali não me dá dano eu mato ela, véi ó Yasso, tá no seu no par de tibinha aqui o Yasso tá fazendo meu bagulho? tá eu tenho TP aí, hein? TP aí ó, esse Dinho tá morto ô, 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 nidali me dá esse palito que você tá jogando que vou ligar fazer fumaça vou ter que dar B, véi vou ter que dar B, véi vou pela tangente que não morder aqui, hein? isso, vai, então vai não precisa estar ali não, eu acho, viu? tá que precisa? tem que voltar alguém não tô ninguém ô, midi, 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 midi é isso continua, continua aqui, ó Nida na sorte Nida na sorte eu vou fazer minha jungle eu não morro lá não tô tanto cão, véi tá até esquisito essa build tá boa, pior, véi ó, tem dragão, hein? um minuto um minuto dragão vou dar B então vou dar B então vai rapazado pior que a build tá boa, mano eu não tô tomando dano tá gostosinho é o que? esse item aí esse aqui é de suporte, pô se liga, ó causa o dano ao campeão consegue concede um fragmento e aí vai dar o que? restaura a vida causa 60 de dano mágico por cada fragmento campeão inimigo mais próximo bagulho é bom, fio bagulho é bom pra suporte suporte que dá dano é maguinho opa, deu slow pegando, hein? se ela é minuto, hein? mentira que ela é minuto tô rodando o pio rodando o pio vixi, morreu lá, véi é dragão agora dragão é nosso fumei vocês fumados jungle 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 tô demais, pô tô demais com esse ivory aqui, véi esse campeão que eu conheço e o cara morreu no top verdinho do f1 eu conheço isso aí já jogou muito do lado nosso amigo guaxica ih, o cara tá lá rebentando no top, véi gostei com isso aí, véi pilando ele era absurdo assim pois é, mas aqui é a build verde, véi bom, se fizer mais um jungle mais um jungle mais um campo opa ó, o que que é aquilo ali? vamo lá, vamo lá já até smitei aqui dane se eu perder o head mas tem que matar ele, véi pegar, tem que pegar ó, tá aí tá aí aqui eu morri aqui eu morri, véi aqui eu morri o cara me pegou e o Jim prendeu e eu virei fumaça os caras só vêm pra cima de mim, véi ó, o cara não tem nada fechou o porco pizza esse Jim, esse Jim tá buzado, hein nossa senhora bom vou voltar foco, foco foco no conteúdo mais um item verde que item que eu faço rapaziada verde? o que vocês consideram verde? sem blunt? bom, não tem AP lá tem? tem dois, é verdade sem blunt dá pra considerar sem blunt o item verde? dá dá muito dá muito é ele pronto vamo ó a Nida lá na mandingolinga tem ult já de novo, hein podemos ir então vai, anda comigo puxa isso aí rapidinho opa ela não tá sozinha vem comigo, vem comigo vem comigo calma finge que é bobo finge que é bobo isso me dá na Nida ela vai pular em você ai, tem ward aqui, véi tem ward aqui ó, outra ward ali ó vem comigo, vem comigo vou ver que eu tô dando B véi é isso é isso pega essa aí também? ó, ó ó lá no mid ó lá no mid ó lá no mid mulher tá morta, hein, véi hum morreu geral, véi mano, mas peraí os caras perdeu 3x2 pode ir pra cima desse cara, viu é o bitch, é o bitch vai, vai, vai como assim? tá tinha ult ainda? tem ult em 10 segundos vamos, vamos comer o tempo aqui 7 segundos 6 mano esse cara corre pra caceta, hein esse assaio tá demais, hein, véi talento game você dou tem ult na base ó, mas também eu dou pill e você não dá dano é uma combinação de zero dano esse mal fit aí esse mal bora, bora, bora ai, eu queria pegar essa aqui ó, ó, ó o que que esse cara tá fazendo aqui eu tepoi tepei, 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 tepei tepei nele ó a Nida chegando na tangente também morreu mano vira na ult padrim vai na ult padrim aqui, pega essa aqui agora é a que tá presa mesmo? é a que tá presa, imbecil meu Deus é daqui pra cadeia barão, 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 barão é boa, barão, é boa bora meu Deus rapaziada, velho busquei esse daqui lá em Chernobyl bora, bora, bora bora, bora bora, bora foi demais rapaz do céu, velho ui, o cara tomou bagulho ali bora, bora, bora que tem gameplay, velho é isso sai, seu satanases isso dragão de 19, dragão de 19 vou fazer sem blunt agora rapaz, é tudo verdinho é bonitinho vem, vou comprar isso 3700 de 3700 de vida sem blunt pra mim acaba sendo bom porque o escudo vai ser 25% mais forte ó lá mano, eu não tenho golpear, velho eu não tenho golpear a mulher fez uma loucura isso aí, foi loucura, velho foi na vontade de vencer dragão fumado walking away que é o seguinte ô purga tô demais, tô muito forte, velho mano, por que você não manda logo um rabadão, uma chama sombria aí, velho chama sombria que eu tô fazendo agora isso, rabadão também, velho vamos vamos querer, velho opa ó opa ele vai, ele foi é ele, é ele quanto tempo dá, quanto tempo dá ult quanto tempo ult já tinha que você ia errar, velho quanto você viu errando uma ult fala pra mim o que você viu fala pra mim quanto você viu errando uma ult o que que isso aí o que esse cara tá fazendo, velho fumado fumaram, eles fumaram certeza vamos, vamos, vamos eles tão loucas, eles tão tiltados, velho eles tão tiltados puxa eles tão mais louco que o C eu tenho ult em 10 eu ver o Odin, eu vou flechar então vai na hora que eu falar já você pula porque eu vou jogar escudinho no C Odin lá, Odin lá ó aqui, eu quero o Yasu aqui, ó o Yasu vai é o Manico o Yasu vai vir vou jogar vou jogar o Motagal aqui já dizia Bezerra da Silva ó, ó a hora que eu falar já você tem que ir, tem que ir vou falar já vai já meu Deus do céu Satanás de Yasu que coisa mais feia meu Deus meu meu Deus nem precisava de ult meu Deus velho meu Deus velho meu Deus do céu porque eu não aguentei eu não aguentei vem isso aí você já viu aquele ditado que o pai manda o filho se jogar você matou o time inteiro fazendo isso já viu o ditado que ele fala filho se joga na parede o filho ele aceita e vai de cabeça na parede só faltou meu Deus meu pai fala isso aí tá louco meu pai vai falar isso nunca só se meu seu pai falou isso sabe por quando depois de você que ele falou pra você jogar na parede ele foi comprar derby e nunca mais voltou mano essa foi uma das plays mais feias que eu já vi na galáxia 2 foi feio demais foi feio nossa tem TP lá no fundo e já tem ult olha a TP eu tô longe eu tô longe tem que ir calma qual outra build verde rapaziada Shogin Shogin tem o ar de lá eu tô longe tô pegando pela tangente aqui eu sumi tem o ar de lá mano meu time tá saindo tô sem chat você sumiu calma aí nós temos que juntar os caras tão levando devagarzinho a base lá mano você se matou velho agora que eu fui ver tinha pink e o cara outou lá aqui eu eu não morde dentro da ult dele não ó mid 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 eu tenho ult vambora vambora agora eu vou usar ult os dois out ult 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 eu tenho ult doido aqui o Jin continuou continuou freindio Yasuo continuou 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 joga o pneu no Minion pra ganhar move speed qualquer coisa vai dar visão aqui ó joga o que no Minion você ganha uma move speed grande você é uma mula cara vamos buscar aí pronto que flash pegou mano se eu acerto ia ser lindo dragão em 48 não vamos puxar o top aqui cara eu acho que acabou hein eu já tenho ult de novo eu já tenho ult de novo vamos lá nasceu de novo agora vai dar certo tem ult matei aqui matei aqui vamos matar o Jin lá na base matar o Jin na base então vai então vai então vai vai pegou é isso é meu menino vai jungle Jif virou fumaça fumados mas o que mais um que coisa feia eu salvei o game com a minha azute então é isso minha rapaziadinha vamos ficando por aqui deixa o like se inscreve no canal galera da live viu isso aqui ao vivo se quiser acompanhar é na roxinha só procurar o rodela na roxinha fechou tamo junto